Fala galera bonita, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva e hoje vamos de mais um react lindo pra vocês aí Vamos de canal Enigma com Kimetsu no Yaba e vamos aí de Tanjiro, o personagem Tanjiro já assistiu o anime e vamos que vamos pro nosso reactzinho de hoje Gente, estou na expectativa, porque o Enigma tem se superado nas suas músicas, gente, sério Olha o Rusber Assim como o clima, a vida muda de repente A neve esconde o cheiro, mas o olfato não mente Cheiro de sangue avisa, mas não estava ciente Até ver a minha família morta bem na minha frente A mãe é diferente, ela nunca mata Tire a única coisa E a que me resta Eu vou te proteger Não importa o custo Não vai te salvar Acredite no escuro Treinando com o rolo Conta que refira, calma e receba mais que o deixe É melhor o falismo Melhor é vencer a luta Me tornando a alva de forma absoluta Você não vai te arrochar Como partiria um bolinho De frente é sabido Não posso desistir Preparar Só com a água Não posso chegar Cortar sua máscara Mas não quis saber Tenha me feito conhecer a derrota Ele me fez partir a roja Respira e concentra Você não sou cocó Entenda do mar No momento Que o sol chega O calor do pedal Irá te abraçar Eu não vou te perdoar Você não vai escapar Você não vai escapar No céu Eu vou te achar Onde estiver escondido Um dia eu Terei minha vingança Por isso Respiração da rola O meu nome é Tangeru Cara da seleção final De frente é o demônio Que matou Sabido rima Como o meu poder Não é nada igual Mas não consigo derrotar Então me diga como Um ano é sala O cheiro de morte Minha raiva não me deixa mais forte O mago me sabe Tercei monstro No céu É vergoncita Repressão Que é a vida do meu corte É um caçador de Oni Ele não encosta na minha irmã Primeira missão devo cumprir Pergunta onde está a Musa Devo achar Onis Que o seu sangue remará Pra fazer que um dia Nesuco volte a ser humana Vou sentir esse cheiro antes Musa você não me engana Você é tão desprezível assim Finge que eu ter uma família humana Quero que se lembre de mim É melhor que você não se esqueça O homem que vai cortar sua cabeça Pode tentar me destruir da cabeça Meus pés Água Assume a forma que quiser Ai gente Essa gama é tão linda Linda e triste A sua morte como uma chuva gentil Seus laços não são de verdade Não pode fingir ter uma hermandade Vou provar o meu pai Deixa o mar dançar Dá água pro fogo Eu vou dançar A ligação com a minha irmã Não vai quebrar Hiroshima e Kagura Respira e concentra Assim como o sol Eu irei brilhar E o sol chega O calor do perdão Irá te abraçar Eu não vou te perdoar Você já vai escapar Eu vou te achar Onde estiver escondido Um dia eu Terei minha vingança Por isso Respiração da raba O meu nome é Tanjiro Caramba Ai gente Kimetsu no Yama É um anime lindo Lindo, lindo, lindo Eu nunca li o mangá Mas eu acompanho aí O anime E Nossa É uma das melhores animações Que eu já assisti Que eu já acompanhei E assim gente A história é muito show Eu sempre gosto de pensar Sempre de um ponto de vista Filosófico Porque assim Os animes de modo geral Eles tem Uma história Um fundamento Que não são coisas aleatórias Então não aparece A gente pode dizer Que são metáforas Que são os demônios Do mundo Quem são as pessoas mais Será que elas são Realmente mais Então O Kimetsu no Yama Ele quebra com isso Ele quebra com essa ideia De que a pessoa Ela é má por si só Isso também a gente percebe No Naruto Também Mas assim gente O Enigma Ele tá assim No top 10 Mesmo Ele tá no fódio Ali dos três Primeiros lugares Com certeza Porque Tá muito show As músicas Gente E assim No caso do Tanjiro Apesar de você ter ali As pessoas falam muito De protagonismo Eu não gosto De pensar dessa forma Mas enfim Se fala muito Do protagonismo Mas o Tanjiro Ele meio que quebra isso Porque É tipo assim Ele apenas Faz parte da história Mas a história Não é dele Necessariamente Então assim Você tem as outras histórias Ao redor do Tanjiro Que vão se desenrolando Que vão acontecendo E é isso que deixa O anime tão lindo Gente Mas enfim galera Espero que vocês também Tenham gostado do vídeo De hoje Porque eu amei E é isso galera Não esquece De dar aquela curtidazinha básica Não esquece De curtir De comentar Belezinha Beijinho pra vocês E até o nosso próximo vídeo Tchau